Bom, boa noite, gente. A gente vai trazendo um tema bem interessante agora, que é por que as startups falham. A gente vai falar sobre alguns erros, vamos falar sobre também alguns estágios das quais as startups se encontram, porque a gente entende que as startups precisam percorrer alguns caminhos. E esses caminhos a gente chama de estágios. E dentro de cada estágio desse, a gente encontra startups que falham o tempo inteiro. Então eu vou apresentar um pouco sobre esses erros. São diversos, são mais de 30 erros que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia trabalhando com startup. Mas a gente vai apresentar aqui, pelo menos, aqueles que são os mais críticos. Foi. Bom, primeiro eu queria dizer que as pesquisas apontam que 95% das startups, elas vêm a falhar. Por que elas vêm a falhar? Por diversos motivos. O primeiro e o principal deles é que geralmente são pessoas muito jovens, sem experiência de mercado. Então ou elas estão na faculdade, ou estão saindo da faculdade, são recém-formados, porque essas ideias, a maioria delas, acontecem dentro da própria universidade. E pela falta de experiência que o empreendedor tem no momento do lançamento da sua startup, é onde a gente encontra essa pesquisa apontando que somente 5% delas conseguem ter sucesso. Meu nome é Michael Meirelles, eu sou investidor anjo, sou membro do Anjo do Brasil, eu sou mentor de startups, sou empreendedor também já há mais de 20 anos, tenho uma startup na área de tecnologia, errei bastante. Nessa startup hoje, eu errei muito pouco, porque eu aproveitei toda a minha experiência, tudo aquilo que eu passei, todos os erros que eu acabei cometendo no passado. Quem quiser depois me seguir aí nas redes sociais. Eu sou startup hunter na Rocket Aceleradora de Startups, é uma aceleradora muito nova aqui em Salvador, nós somos a primeira aceleradora com capital 100% privado, a gente hoje está lá no Hub Salvador, e a gente está com o processo de aceleração aberto, então se você é uma startup, e vocês querem fazer parte de um processo de aceleração, vocês podem entrar no site da gente, lá tem algumas informações como funciona o processo de aceleração, tem um link para vocês fazerem o cadastro também, e esse processo de aceleração, o processo seletivo está acontecendo somente até segunda-feira, então a partir da terça-feira em diante, a gente já vai começar a divulgar quem serão as aceleradas que vão estar conosco lá no Hub Salvador, lá no comércio. O Hub foi criado aí como um centro de inovação, é bastante legal, e a gente vai trazer essas aceleradas para rodarem lá dentro do Hub. Criar um negócio de sucesso é um sonho de todo empreendedor, mas apenas 8% deles conseguem ter sucesso como empreendedor, não estou falando agora como startup, estou falando como empreendedor. Então vejam que ideias a gente tem o tempo inteiro, mas ideias que venham a ter sucesso é muito pouco, então a gente restringe aí a 5% de startups que passam num processo de aceleração, que passam numa validação, no crescimento, e somente 8% dos empreendedores que acabam tendo um sucesso no mercado. Mas a gente precisa definir primeiro, antes da gente falar sobre os erros que são cometidos, a gente precisa primeiro entender o que é uma startup. A gente costuma dizer, a Hub é uma startup, o Nubank é uma startup, todas essas grandes instituições são uma startup. Mas vamos definir primeiro o que é realmente uma startup. Startup não significa que é uma empresa de tecnologia, ela significa que é apenas uma empresa que está nascendo agora, ela é muito pequena, ela vem a resolver um problema muito grande, tem um time, geralmente o time é bem pequeno, mas que ela está em busca de um modelo de negócio. Então a gente separa agora o mercado de startups de tecnologia para startups tradicionais, que a gente conhece como empresas tradicionais. As empresas tradicionais, elas estão acostumadas a seguir um plano de negócio. E aí no Brasil a gente tem muitos consultores, tem muitas instituições que auxiliam, instituições até do próprio governo, que auxiliam os empreendedores a criarem as suas empresas no mercado tradicional. O que é o mercado tradicional? É aquele que a gente tem, que tem um salão de beleza, tem a padaria, tem a oficina mecânica, tem a loja de shopping center, lojas de rua. Essas empresas do mercado tradicional, elas tendem a seguir uma linha que já é muito estudada, isso aí já foi estudado durante muitos anos, e existe, foi criado um plano de negócio para cada uma delas. Então o que é o plano de negócio? É simplesmente um mapinha por onde você vai percorrer, todos os caminhos necessários que você deve percorrer, para que você tenha sucesso no teu negócio. Mas por que startups de tecnologia não tem então um plano de negócio? Por que a gente separa isso? Porque as startups de tecnologia, elas vivem num mundo de incertezas. Pelo simples fato de elas serem disruptivas, elas trazerem a inovação dentro delas, elas atuam num mercado que ainda praticamente não existe. Então tentem imaginar, por exemplo, o Uber. A gente tem o táxi que funcionou durante 40, 50 anos no Brasil, e o Uber veio para revolucionar esse mercado, e ele veio trazendo a inovação. E nessa inovação, ele precisou aprender como ele iria funcionar num mercado que já era tradicional. E aí ele foi mudando ao longo do tempo, até chegar aos momentos atuais do que a gente conhece do Uber. que ele mudou completamente esse mercado. Ele utilizou o plano de negócio? Não, ele não tem como utilizar o plano de negócio, porque foi necessário mudar. E o plano, ele é bem estático, enquanto o modelo de negócio, ele é bem dinâmico. Então o modelo de negócio, ele precisa ser encarado diferente de um plano, porque o modelo vai mudar o tempo inteiro. Então até você encontrar aquele modelo correto para você, você ainda é uma startup. Quando é que deixa de ser startup? Quando ela encontra o seu modelo de negócio. Mas aí vem, esse é apenas o conceito, tá? Porque quem nasce startup, quer viver startup a vida inteira. Então a gente pode perguntar a grandes empreendedores, que não são mais uma startup, pergunta a eles se eles são startups. Eles vão dizer que sim, que eles ainda continuam sendo startup, porque isso está dentro do coração dele, porque ele nasceu desse formato, tá? E aí a gente separa as startups em quatro estágios bem simples. Eu vou explicar cada um deles, e depois a gente começa a falar dos erros de cada um, tá? A gente tem a fase da... O estágio da hipótese, né? É aquela fase que você tem uma grande ideia. Então geralmente a gente está ou está tomando banho no chuveiro, a gente tem uma grande ideia, a gente está entre os amigos conversando, a gente tem uma grande ideia. E essa grande ideia é um dos estágios da startup. Porque ela vai nascer, ela vai evoluir através da fase da hipótese. E aí logo depois da fase da hipótese, vem a parte de validação. É onde você vai pegar aquela sua ideia, transformar em alguma coisa, tirar ela do papel, transformar em um produto ou um serviço mínimo para que ele venha a funcionar, para que você tente fazer a validação de mercado. Então como é que funciona na prática? Eu tive uma grande ideia, desenvolver um aplicativo para fazer alguma coisa. Então eu tive a ideia. Comecei a desenvolver esse aplicativo e coloquei para algumas pessoas testarem, eu já estou no meu momento de validação. E esse momento de validação é o momento mais importante da startup. Porque através dessa validação é que ela vai encontrar o modelo de negócio dela. Então existem startups que ficam quase que a vida inteira na validação, tentando encontrar o modelo de negócio. mas tem startup que conseguem passar rapidamente dessa fase porque encontra rapidamente o seu modelo, encontra o mercado, encontra o público, encontra a forma de monetizar muito rapidamente e aí ela passa diretamente. Então a gente tem startups que tiveram, passaram para os estágios, pelos quatro estágios levaram muito tempo, mas a gente tem startup que passou nos quatro estágios muito rapidamente. E aí a gente pode usar hoje o Nubank como um exemplo que passou muito rápido nesses estágios. A gente tem 99 que passou muito rápido, né? Muito rápido que eu digo que a gente fala de oito anos, tá? Então elas aconteceram, cresceram rapidamente, encontraram o modelo de negócio dela e hoje vale mais do que um bilhão de dólares. E aí depois a gente passa para a fase do crescimento, que é a fase do negócio. É quando você encontra o seu mercado, você encontra o seu público-alvo. Esse é um grande segredo. É você primeiro encontrar realmente quem é o seu público. Porque às vezes a gente acaba tendo uma ideia e não sabe quem é o público que a gente vai atacar. Mas às vezes a gente até sabe quem é o público. Mas a gente precisa funilar esse público para encontrar realmente aquele que faça com que você crie o seu modelo e o seu modelo de monetização também. Nessa fase, essa fase é bastante desgastante e muita startup, ela para justamente na fase de crescimento. E aí vem a parte de monetização também. Como é que você vai ganhar dinheiro com o negócio? Então veja que a gente passou da fase da ideia, passou da fase do produto, que é a fase de validação. E nessa fase de validação, a gente cria um produto mínimo. Não significa que você precisa conhecer todo o mercado que você quer atuar e também não significa que você vai desenvolver um produto 100% completo. Você vai desenvolver apenas uma parte, que a gente chama de MVP, que é o mínimo do produto que você pode criar, para que você possa fazer a validação. Você conseguiu fazer aquele MVP validado, você já passou para a fase de crescimento. E aí a fase final da startup é onde vem a fase de escala, que também é a fase dos investimentos. Aí vamos falar sobre a escala. A gente costuma dizer que startups, elas precisam ser repetíveis e precisam ser escaláveis. Mas por que ela precisa ser dessa forma? Para que os ganhos venham em escala. O crescimento é em escala, mas a monetização, o ganho, o lucro também precisa ser em escala. Então tentem entender, tentem imaginar uma curva onde você tem uma curva de despesas e você tem uma curva com o seu lucro. E aí quando você fala de um startup que é repetível, por exemplo, significa que eu posso pegar ela e colocar em outro lugar. Eu posso copiar e sair repetindo ela. É um exemplo. Eu vou repetir ela em diversas localidades e vou repetir ela também em diversos países, diversos idiomas. Então eu trago ela como repetível. Mas e o escalável? Aí é que vem a dificuldade. Porque o escalável é você pegar, fazer com que essa curva a curva do lucro dela suba exponencialmente, mas a sua linha, o seu gráfico de custos ela venha ou se mantendo ou crescendo um pouquinho. Tentando fazer uma comparação com o mercado tradicional, a gente tem, por exemplo, uma indústria. Então a indústria, se ela é repetível, ela também pode ser escalável? Talvez sim, talvez não. Agora a gente vai descobrir por quê. Quando você quer criar essa mesma indústria, ela tem um lucro anual e você quer criar ela em uma outra cidade para ter o mesmo lucro que essa tem, o que você vai fazer? Você vai desenvolver uma nova indústria. Se você vai desenvolver uma nova indústria, você tem custos absurdos para criar essa nova indústria. Então a sua curva de custos ela vai subindo junto com o lucro. Mas aí quando você pega uma startup escalável, você vê que a linha do custo ela vai se mantendo, mas a linha do lucro ela vai subindo. E isso é ser escalável. É você ter um lucro muito maior do que uma curva de crescimento das suas despesas. E aí vem alguns segredos. Alguns segredos que a gente fala do sucesso das startups. São basicamente um grande mercado com um grande problema. Então, alguém aqui tem startup? Quem tem startup aí? Levanta a mão. Alguns aqui tem startups. Já se encontraram no estágio que vocês... Já se encontraram nos estágios aí? Com a startup de sucesso, ela primeiro precisa encontrar um grande problema que ela precisa resolver. A gente fazendo mentoria, a gente acaba descobrindo que as boas ideias elas não resolvem problemas. Elas às vezes podem criar um novo problema. E aí é a dica que eu deixo. É você descobrir um grande problema no mercado e as pessoas elas estejam dispostas a pagar para resolver esse problema. A gente pode usar um exemplo do Uber, por exemplo. As estatísticas, as pesquisas mostravam que os sistemas de táxis eram um sistema ineficiente. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Pela qualidade, pelo preço que era cobrado. Enfim, são diversos fatores. E o Uber veio justamente para resolver esse grande problema que as pessoas tinham. que era a falta os valores eram eles falaram que eram absurdos enquanto no Uber as coisas são bem mais são mais baratas você consegue ter mobilidade urbana com um custo muito menor e aí você tem um atendimento que é diferenciado também. Então o Uber ele veio justamente resolver um grande problema e encontrou um grande público que tinha esse tipo de problema. A outra dica é sobre o time. Mais na frente a gente vai falar sobre esse time mas entendam que o time ele precisa ter excelência ele precisa ser campeão ele precisa ser um time de pessoas altamente qualificadas que cada uma tenha a sua característica cada uma tenha a sua experiência. Não adianta você criar uma startup onde seis pessoas são administradores. Isso provavelmente isso não vai funcionar porque você tem seis pessoas que não se complementam. Você tem praticamente seis pessoas iguais pensando diferente mas com as mesmas experiências. e aí você precisa criar um excelente produto também. Então é aquele produto que tenha realmente uma usabilidade isso aí entra as técnicas de design de usabilidade é um produto que venha resolver um grande problema que venha resolver um problema muito grande para um grande mercado e também tem aí um time campeão. Mas mesmo a gente sabendo ou até mesmo vocês conhecendo quais são os segredos das startups mesmo assim elas acabam falhando. E aí a gente na fase da hipótese que é aquela fase que a gente lembra que a gente está na fase da da ideia que a gente acabou de ter uma ideia com os amigos acabou de ter uma ideia sozinho a gente sempre conta primeiro para os nossos amigos para os nossos parentes para a mãe então por isso que eu coloquei que eu tenho uma boa ideia e mamãe também acha que é. Então geralmente a família é aquele é o primeiro investidor que vai te ajudar ou apoiando financeiramente ou emocionalmente psicologicamente a gente considera que esse é o investidor e a primeira é a família vem a ser o primeiro investidor e aí mamãe acha que a ideia também é legal óbvio ela sempre vai achar que a ideia do filho é uma ideia legal mas essa ideia ela precisa ser validada. E um grande erro também que acontece muito é sobre a escolha dos sócios. Então a gente precisa encontrar sociedades com outras pessoas onde essas pessoas se complementem tá experiências complementares para quem a gente não tem uma startup simplesmente com um monte de administrador ou então um monte de engenheiro não tenha ninguém com experiência de finança de administração então você tem uma empresa onde você tem um administrador muito bom você tem um engenheiro muito bom e é uma startup na área de eventos mas ninguém conhece nada de eventos então vocês precisam ter um time bastante completo e esse erro é um dos erros principais eu marquei com um asterisco ali mas vocês vão ver que durante todas as fases da startup a gente tem sempre um erro relacionado ao quadro societário pensar na solução antes de antes de enxergar um problema a ser resolvido então as vezes a gente tem uma ideia sem pensar no problema então aquilo que eu falo primeiro procura o problema para desenvolver a ideia que vai resolver aquele problema e não ao contrário senão você vai acabar perdendo tempo aí eu tive uma grande ideia e aí você perde tempo perde esforço físico esforço financeiro a família ajuda seus amigos também vão junto com você e no final das contas você descobre que foi uma boa ideia mas não tem ninguém que compre sua boa ideia esse é um erro que acontece bastante pesquisa de mercado é bastante interessante vocês precisam fazer antes de você meter realmente a mão na massa para você não perder tempo é necessário que você faça a sua pesquisa de mercado não saber como monetizar ou fazer com que usuários o que você vai fazer com tanto usuário com tanto cliente as vezes você tem uma startup que tem 200 mil downloads e você não consegue monetizar você não consegue pensar no que você vai fazer com esses usuários que tipo de monetização você vai utilizar então isso acontece muito na fase da hipótese os erros acontecem bastante nessa fase porque você já pensa como quer monetizar mas você não sabe nem se o mercado ainda está pronto para aquilo ou se você vai realmente conseguir resolver aquele problema e os desafios legais a burocracia brasileira ajuda bastante em relação a isso na fase da ideia você precisa já pensar desde o início como é que vai funcionar seu quadro societário acordo de sócio term sheet precisa se capacitar a verdade é essa vocês precisam conhecer vocês precisam ter pessoas que te ajudem durante todas essas fases que vocês passam pela startup e aí a gente passa para a fase da validação então é aquela fase que a gente já saiu do papel já juntou um time e a gente agora vai começar a desenvolver o nosso produto viável o mínimo que a gente pode fazer para testar ele no mercado e aí um dos grandes erros é o desentendimento societário esse é o principal erro nesse momento nesse estágio da startup porque nesse momento é onde cada um dos sócios vão querer trilhar um rumo que a startup deve tomar é por isso que a gente cria CEO, CIO, CFO, CTO só nível C a gente cria isso dentro da startup para que cada um defina o rumo porque se a gente não conseguir se a gente não conseguir fazer isso desde o início a gente vai errar mais na frente então o desentendimento é sempre sempre o primeiro na fase da validação por quê? porque tudo no começo é muito lindo então a ideia é muito boa todo mundo é amigo e a gente costuma chamar os amigos para serem o nosso sócio na verdade são os brothers a gente consegue ter esse vínculo com algumas pessoas às vezes o colega de faculdade às vezes é o vizinho às vezes é um primo então a gente tem o costume de convidar os brothers para serem os nossos sócios sem pensar no time que a gente está montando será que ele tem capacidade será que ele tem experiência suficiente para ser o meu sócio nesse negócio a ideia foi minha mas eu estou convidando outras pessoas ou às vezes as ideias partem junto de duas pessoas mas será que essas duas que tiveram a ideia será que eles têm experiência suficiente para iniciar esse negócio porque como a startup é muito nova ela não tem recurso financeiro para a contratação então tem que partir do quadro societário e por isso a gente tem essas desavenças logo na fase da validação o time incompleto aí eu já falei um administrador e um engenheiro e um técnico de informação tecnólogo de informação se juntam e resolvem abrir uma empresa uma startup de eventos então quem é a pessoa da área de eventos nessa startup que tem essa experiência para poder dar um rumo nesse negócio não tem dificilmente essa startup consegue ir adiante não conhecer mercado também é um é um grande erro na fase da validação porque a gente naquela fase da ideia lá a gente insistiu em achar que o mercado era aquele que a gente achava que deveria ser e aí no fundo a gente acaba descobrindo na validação que não era aquele mercado que a gente imaginava então aí também acontece muito por isso que é necessário a pesquisa de mercado antes de vocês iniciarem a validação não conhecer público também acontece bastante às vezes a gente desenvolve um produto MVP como uma startup para atacar um público e quer cobrar 150 reais por mês no meu aplicativo para resolver um problema de um público e aí quando você de repente descobre quem é seu público é aquele público que não tem condição nenhuma de pagar 150 reais por mês no teu aplicativo então aí isso significa o que? que você pensou errado no público pensou errado no produto e tentando resolver um problema que as pessoas não tem disponibilidade financeira de resolver construir uma solução sem um problema ser resolvido isso aqui a gente vê quase que todo dia então a gente vê grandes ideias as pessoas tem grandes ideias e quando apresentam eu pergunto você vai ganhar dinheiro como com isso? ah eu vou ganhar nesse formato aqui tá e aí qual o problema desse público? não o público não tem esse problema eu só estou tentando trazer aí uma inovação aí é onde está o grande perigo é tentar trazer uma inovação para um público que não tem um problema a ser resolvido ou você está criando um novo problema ou você realmente não pensou na ideia de se resolver problema de alguém tentativa de ganho escala prematura todo mundo começa na fase da validação aí tentando ser muito grande aí eu quero começar aqui mas eu ao mesmo tempo eu tenho que estar na Argentina eu quero estar no Chile eu quero estar no México então startup quando começa com um sonho sonho né o nome já diz a gente tem um sonho de empreender e já acha que a gente pode empreender em outros lugares falando até outros idiomas no nosso aplicativo por exemplo mas esse é um grande erro na fase da validação por quê? porque o público de um lugar é diferente do público de outro lugar o problema de um lugar é diferente do problema de um outro lugar então a gente precisa conhecer bastante cada mercado desse antes da gente fazer o tentativo de escala precificação de produtos e serviços também é um grande erro aqui eu vejo que as startups elas às vezes cobram muito barato pelo serviço que ela vem oferecer ela resolve um problema muito grande mas cobra muito pouco mas aí também depende muito do público o público está disposto a pagar aquele valor que você cobra muito pouco se você aumentar será que eles vão pagar? aí é que é a grande dificuldade é onde está o grande segredo é você fazer para o público que tem a condição de pagar pelo que você está oferecendo para resolver o problema dela e aí é onde a gente erra é na precificação a gente não sabe precificar direito porque a gente não tem o costume de aprender sobre precificação não buscar feedback de clientes também é um erro impressionante a gente vê muito startup que na fase da validação faz pesquisa de mercado desenvolve MVP começa a fazer monetização mas é incapaz de perguntar um cliente por que ele comprou aquela solução a gente quer saber por que ele não comprou mas por que ele comprou a gente não quer saber então a gente precisa estudar esses feedbacks a gente precisa conhecer o nosso cliente muito próximo a gente precisa perguntar para esse cliente por que sim e por que não e por que ele não resolveu por que ele ainda está em decisão a gente precisa conhecer esses três pontos para que a gente possa melhorar ainda dentro do processo de validação porque se a gente passar isso para o outro processo mais lá na frente a gente tem um grande problema daqui a pouco eu falo do grande problema produto lançado na hora errada a gente às vezes quer lançar uma inovação e o mercado às vezes ele não está preparado para essa inovação eu me lembro que em 1996 eu lancei uma empresa chamada Digerat a gente trabalhava com realidade virtual 1996 então isso tem 22 anos e naquela época a realidade virtual era uma coisa que só se falava nos filmes Tron alguns filmes falavam sobre realidade virtual era algo muito novo e eu trouxe alguns equipamentos daquele implementei alguns equipamentos daquele aqui em Salvador e em São Paulo também mas eu tentei trazer essa novidade isso como inovação para o mercado e o mercado não aceitou naquela época então hoje o que vocês veem de óculos tem alguns estandes com a realidade virtual utilizando os óculos de realidade virtual aquilo tinha 22 anos atrás mas por que aquilo não rodou naquela época e hoje já funciona muito bem porque o mercado ele não era preparado para aquela solução eu estava trazendo uma inovação que ia mudar completamente o mercado ao meu ver porque era uma grande ideia mas as pessoas não sabiam nem para que servia aquilo na época então a mídia não falava sobre aquilo eu também não me preocupei em preparar o mercado para receber aquela inovação eu simplesmente quis trazer achando que o simples fato de trazer algo inovador ia fazer um grande sucesso e aí foi o meu grande erro eu não me preparei se eu fizesse isso hoje funcionaria? eu ia me dar mal do mesmo jeito eu tenho que preparar o mercado para uma inovação que eu estou trazendo como é que eu vou preparar? a mídia vai te ajudar os blogs hoje te ajudam influenciadores digitais ajudam bastante mas a gente precisa preparar o terreno para que a gente possa plantar o que a gente está trazendo e esse foi um erro muito grande que eu cometi em 96 pivotar-se a análise falava sobre o que é o pivotar pivotar é o seguinte lembra de um jogo de basquete onde você tem um dos jogadores que a gente chama de pivô esse cara é que edita toda jogada dentro do jogo de basquete então ele que faz o passe da bola para um jogador que tenta fazer a cesta mas ele viu que tem um bloqueio ele devolve para o pivô o pivô muda de lado joga para uma outra direção então o pivô ele fica mudando de direções uma startup que ela pivota significa a mesma coisa se ela tem um problema que ela não consegue resolver ela simplesmente toma a rédea muda o que ela precisa mudar muda de posição e toca para frente se aquilo não funcionar ela recebe de novo pivota novamente muda um conceito muda um modelo de negócio e testa novamente não funcionou ela pivota e faz um modelo de negócio diferente então ela fica pivotando até ela acertar mas o pivotar ela precisa ter análise e aí é onde está o grande problema por quê? porque eu vejo muita startup ela criar o modelo de negócio dela tentar monetizar e o simples fato e o simples fato de ver que não funcionou ela resolve pivotar novamente mas sem fazer a sua pesquisa por que ela errou naquele momento então a gente precisa entender por que nós estamos errando antes de pivotar aí ele não fez isso ele mudou o que vai acontecer? ele vai errar de novo aí vai pivotar vai errar de novo vai pivotar ou seja, vai ser sempre na tentativa e erro significa que não funciona? funciona mas você vai levar muito mais tempo na tentativa e erro do que você fazendo sua análise internacionalização hein? todo mundo quer ser internacional a startup quando ela nasce ela já quer funcionar nos Estados Unidos ela nasce no Brasil mas ela já quer estar na Europa na fase da ideia isso ainda é claro é um sonho todo mundo quer isso todo mundo quer uma startup de sucesso mas a gente precisa entender que esses passos são necessários até a gente pensar numa internacionalização por quê? porque o mercado é diferente é simples o mercado tem um problema diferente um mercado quer resolver o outro não quer o outro está acomodado com aquele problema que ele tem políticas governamentais são diferentes então tudo é muito diferente então internacionalizar não é algo muito simples eu costumo dizer que a gente só consegue internacionalizar quando a gente já começa a fazer sucesso de verdade e no nosso país então quando a gente funciona no nosso país modelo de negócio testado durante aí no mínimo cinco anos já ganhando muito dinheiro aí a gente pode começar a pensar aí na internacionalizar pode fazer isso antes? pode claro que pode fazer mas não é o correto porque a gente vai acabar errando sem financiamento ou interessados investidores que venham se interessar pelo seu produto investidores a gente tem diversos no mercado então a gente tem investidores que a gente chama de FFF famílias e amigos esses geralmente são os primeiros investidores da nossa startup depois disso a gente vem os investidores anjo os investidores anjo são aqueles que aportam não só dinheiro mas ele aporta também conhecimento o know-how a rede de relacionamentos ou seja é o que a gente chama de smart money é o dinheiro inteligente esse é o melhor investidor que tem para uma startup a partir do estágio da validação é aquele cara que vai te ajudar e te mentorar para que você não erre ele vai te ensinar e vai te acompanhar quase que diariamente porque é interesse também do investidor anjo que você tenha um sucesso fora o investimento anjo a gente tem um dos melhores investimentos hoje que é banco todo mundo gosta de tomar dinheiro emprestado no banco mas é o menor juros que você pode pagar com certeza é o do banco porque o investimento anjo vai levar uma boa parte do seu percentual do seu negócio e banco não leva nada então se a startup deu certo usando o banco foi o melhor empréstimo que você fez na sua vida mas se ela deu errado foi o pior o investimento anjo é o contrário se não deu certo foi o melhor empréstimo que você teve mas se deu certo é o pior empréstimo que você pode ter tomado por quê? porque agora você tem mais um sócio e essa fase é uma fase onde todo mundo acha que consegue investir do anjo e aí vem o erro por que que vem o erro? porque como o investimento anjo é um investimento de altíssimo risco para mitigar esse risco que é muito alto a gente geralmente não aporta na fase da validação então na validação você só consegue família amigos pessoas próximas de vocês bancos também você consegue na fase da validação alguns investidores anjos também conseguem mas é muito mais difícil justamente pelo risco que envolve o negócio trabalhar no mercado de incerteza no Brasil já é difícil empreender no Brasil já é difícil e ainda no mercado que tem mais incerteza ainda como as startups de tecnologia é pior ainda e os desafios legais continuam então aqui agora a gente começa a aprender que precisa ter um negócio chamado contrato social e aí nesse contrato social a gente descobre que tem que ter um contador tem que ter alguém que te ajude tem uma série de impostos a serem pagos a gente tem hoje certificado digital que você precisa conhecer na hora de você abrir o teu negócio você precisa decidir se é simples lucro presumido lucro real é muita coisa que vocês precisam conhecer vocês precisam se capacitar porque o desafio legal continua KINAI todo mundo sabe o que é KINAI aí? ninguém sabe o que é um KINAI né? KINAI é o seguinte isso realmente muito pouco sabe no início o KINAI é simplesmente um código do governo aonde vai definir o que é que vocês são tá? ah se eu sou uma startup de tecnologia qual é o meu KINAI? pode ser processamento de dados pode ser desenvolvimento de sistemas desenvolvimento de software pode ser manutenção de computadores então tem um KINAI esse KINAI é o que vai definir se você pode se encaixar por exemplo num simples nacional onde a carga tributária é muito menor e você parte pro imposto único mas se você utilizar um KINAI que não faz parte do simples nacional aí você muda o formato do teu negócio pra um outro formato onde você vai pagar muito mais impostos tá? então vocês precisam conhecer também o que significa KINAI até porque quando vocês começarem a fazer contratação vocês vão ter que pegar o seu KINAI e saber quem é o sindicato que o seu KINAI pode ser utilizado e aí quando você vai no sindicato você quer contratar alguém você precisa conhecer do sindicato qual o acordo sindical a convenção sindical pra saber qual é o mínimo que você pode pagar pra uma pessoa então não é simplesmente eu abro uma startup boto um contrato social boto um KINAI qualquer e contrato uma pessoa pra ganhar um salário mínimo por exemplo isso tá errado tem que conhecer quem é qual é a convenção a convenção utilizada no sindicato pra você ver qual é o teto mínimo de salário isso sem falar vale refeição vale alimentação e por aí vai então vocês precisam conhecer bastante também porque vocês vão passar pelos desafios tá? e aí vem a fase de crescimento que a gente continua com esse desentendimento societário por quê? porque agora as coisas são mais intensas vocês passaram pela validação que foi bastante intenso e agora essa fase de crescimento é mais intenso ainda porque vocês já descobriram quem é seu público e vocês descobriram seu modelo de negócio e agora qual que é o grande problema acabou o dinheiro porque vocês levaram muito tempo na validação lembra que pivotar sem análise vocês levaram muito tempo pivotando sem análise e o seu dinheiro agora acabou completamente você está na fase de crescimento você está na fase de crescimento uma fase muito importante não tem investidor mas precisa de recursos precisa de aporte tá? no finalzinho a gente e aí vem a falta de resultado financeiro porque você não consegue monetizar como você imaginava imaginaria que iria estar monetizando e aí vem a oferta de trabalho externo isso acontece muito então eu estou ali suando já não aguento mais eu tenho família eu não consigo mais pagar minhas contas o primeiro emprego que aparece na minha frente eu vou topar e aí a equipe aquele time campeão que teve trabalho no início lá para você montar ela começa agora a se desfazer justamente pelo simples fato de que pessoas precisam de dinheiro para sobreviver nessa fase acaba acontecendo também empreendedores desesperados por dinheiro e aceitam qualquer tipo de investidor então é onde encaixa alguns tubarões que fazem olha eu quero vou dar 100 mil em 50% do seu negócio o cara que está garguelado ele vai topar os 100 mil e vai dar metade do negócio justamente porque ele está numa situação bem delicada financeiramente é o produto sem validação empreendedores que são apaixonados pelo próprio produto que eles criaram na própria mente e desenvolveram então a gente precisa se desapegar da marca desapegar das cores desapegar do produto em si porque é necessário uma constante mudança então imaginem que um grande negócio como o Uber hoje o quanto ele muda ele muda ele muda o tempo inteiro se a gente olhar o Facebook por exemplo olha outras mudanças que foi necessária que ele fizesse agora justamente pela política de privacidade nova deles então há essa constante mudança então startup ela muda o tempo inteiro tá e pelo simples fato de mudar a gente precisa validar novamente então quando a gente está no estágio de crescimento e a gente precisa mudar o nosso produto lembre que a gente agora precisa voltar de novo para a validação porque a gente precisa validar novamente aquela ideia então a gente volta para aquele estágio e tenta não errar mais aquilo que a gente errou na validação não ser competitivo e achar também que não tem concorrente aqui acontece muito também alguns pitches a gente pergunta no final quem é seu concorrente não a gente não tem concorrente no mercado isso é a coisa mais óbvia que existe concorrente no mercado talvez não diretamente mas indiretamente você tem ou um possível concorrente que está desenvolvendo uma solução que está caminhando para o mesmo lado que você então achar que não existe concorrente e não acompanhar eles é um grande erro das startups o esgotamento que isso é justamente pelo fato do da dificuldade financeira que você tem ali no estágio do crescimento então esgotamento não só o financeiro mas esgotamento psicológico esgotamento físico porque essa fase de crescimento realmente é crucial se tiver investimento então é pior ainda porque porque o investidor ele vai cobrar ele vai cobrar o resultado quando você fez uma apresentação para ele você disse que vai crescer 50% ao mês você precisa crescer 50% ao mês senão você vai perder seu investidor então por isso que essa fase acontece muito esse esgotamento e aí continua de novo os desafios legais porque agora sai um sócio entra um sócio você tem acordos que você precisa fazer você tem contrato de investimento muito conversível com o investimento anjo term sheet ou seja uma série de desafios que você ainda continua perdurando em todos os estágios das startups e a gente passa aí pela escala lembra que a gente fala que no a escala é aquele que você cresce o lucro exponencialmente enquanto o seu o seu lucro cresce exponencialmente enquanto o seu custo se mantém ou ele sobe muito pouco em relação ao que você tem de lucro nessa fase é a fase onde tem mais investimentos aí você encontra investidores anjos e você encontra investidores tipo Venture Capital que aportam mais de um milhão por quê? porque o investimento anjo no Brasil ele só pode aportar até um milhão de reais a partir disso startups que precisam de mais de um milhão a gente já passa para uns fundos de investimento aí investimento anjo ele não entra e aí a gente continua nessa fase justamente no desentendimento societário porque você já passou por tudo aquilo que é mais difícil mas agora você tem um sócio que consegue ser mais esperto então você tem um sócio que começa a te criar problema você tem um sócio que agora está com dinheiro e que sua startup está monetizando ele acha que tem que seguir por outro caminho e aí você continua com esses desentendimentos isso aí acontece bastante nas startups produto sem modelo de negócio por incrível que pareça a gente consegue chegar numa escala sem modelo de negócio depende de algum tipo de ser uma inovação muito grande tem investidores que apostam muito na inovação geralmente eles levam um equity são as cotas eles acabam comprando mais cotas por menos dinheiro e aí a startup ela consegue pular da validação direto para a fase da escala e aí é que está o grande problema porque ela não passou pela fase de crescimento não teve aqui todos aqueles passos que eram necessários dentro dessa fase de crescimento e aí a gente tem o grande problema que é uma startup que não tem modelo de negócio ele vai descobrir ainda o modelo de negócio na fase da escala e aí é que é o grande problema mas tem investidores que aportam nesse formato tem alguns que o investimento é muito arriscado mas eles preferem fazer nesse formato falta de controle de negócio você não pode gerenciar aquilo que você não está medindo é muito importante vocês entenderem os indicadores do teu negócio diversos indicadores a gente aqui não fala somente de lucro não fala só de despesas despesas operacionais não operacionais mas aqui a gente fala do próprio negócio a gente fala de quanto custa cada cliente para você então você faz um investimento no mercado investimento de marketing investimento comercial mas você precisa saber quanto você está investindo para que você tenha um novo cliente é o que a gente chama de CAC que é o custo de aquisição por cliente por exemplo quanto você gasta para receber um cliente novo que compre alguma coisa na sua plataforma ou baixa seu aplicativo pagando uma mensalidade como serviço ou pague o seu aplicativo que você cobra na Play Store por exemplo então a gente precisa manter esses indicadores sempre a mão a gente precisa conhecer eles a fundo e a gente precisa ter eles na ponta da língua porque de repente o investidor pode ligar para você e perguntar como é que está o CAC como é que está o LTV e aí tem diversos outros indicadores que a gente precisa conhecer precisamos ter por incrível que pareça esse também é um grande problema às vezes a gente liga para a startup e pergunta quanto é que você está gastando hoje para trazer um cliente novo não sei eu tenho que levantar alguns relatórios eu tenho que fazer uma pesquisa no banco de dados então significa que ele não está acompanhando o próprio crescimento dele ele não sabe o quanto custa nada cronograma de despesa também é um outro grande problema a startup às vezes ela quer um aporte de 150 mil para diversas despesas durante um ano então ela recebe o investimento mas ela não segue aquele cronograma a primeira coisa que o cara faz é trocar de carro aí o outro viaja para os Estados Unidos nada daquilo fazia parte do cronograma mas infelizmente empreendedores fazem isso eles recebem esse aporte viajam trocam de carro reformam casa isso acontece com bastante frequência e aí os investidores precisam acompanhar isso mais de perto antigamente o investimento ele era feito todo de uma vez só as coisas estão começando a mudar e o investimento é mensal justamente para diminuir esse risco que o empreendedor venha errar com o dinheiro do investidor o desentendimento e a falta de transparência isso também é um grande erro a gente precisa enxergar que o investidor do meu negócio é o cara que pode me ajudar e não aquele cara que eu posso esconder alguma coisa então acontece muito os empreendedores estar escondendo dos investidores então ele começa a acumular dívida de cartão de crédito como pessoa jurídica por exemplo e não fala nada para o investidor e aí de repente quando a bomba estoura o investidor só sabe quando essa bomba estoura e aí você começa a ter os desentendimentos justamente pelo fato de você não ter sido transparente de você ter dito lá no início que você precisava de 150 mil mas que na verdade você precisava era de 300 mas você estava precisando de dinheiro para pagar salário de pessoal então isso acontece com bastante frequência também não usar as conexões e redes eu sempre falo para as startups olha se você já teve um investidor aproveite esse cara porque ele conhece outras pessoas ele conhece outras startups porque às vezes o investidor ele é focado em alguma área então por exemplo quem é o melhor investidor para uma empresa uma construtec que trabalha na área de construção quem é o melhor investidor para ele são pessoas da área de construção civil esses são os melhores investidores por quê? porque ele tem uma rede de negócio muito grande então você precisa se você é uma fintech você trabalha com finanças você quer ser um banco digital quem é o melhor investidor para você são pessoas na área financeira são pessoas que podem aportar o dinheiro mas eles também podem te ajudar financeira te ajudar intelectualmente pode te ajudar numa rede de negócio no networking então esse é um erro que acontece bastante e os desafios legais ainda continuam na fase mais alguém disse mais isso aí bastante isso aí tem muito erro os desafios realmente são muito grandes nessa fase a fase da escala acontece que entra o contrato de multa conversível aí vai entrar mais term sheet mais acordo de sócios pode entrar muita gente para trabalhar também a equipe técnica pode crescer bastante também então são grandes desafios que acontecem nesse momento para a startup e aí a gente começa a tentar diminuir os nossos erros como a gente diminui? avaliando identificando a gente precisa avaliar e identificar todo o risco inerente ao negócio então por exemplo se você resolve fazer na área de seguradora você quer montar uma startup na área de seguradoras você precisa entender que existem órgãos que regulamentam isso no Brasil se você quer ser um banco digital você precisa entender que existem órgãos que fazem a regulação disso no Brasil se você quer abrir um outro tipo de negócio seja ele qual for você precisa entender que existem riscos para isso então a gente para mitigar diminuir a nossa chance de errar a gente precisa entender o que são os riscos e avaliar como que a gente vai resolver esses problemas antes deles acontecerem e aí a gente tem a capacitação da equipe também que é necessário é aquilo que eu falei você tem um cara que é o administrador e o cara que é da área técnica e aí você precisa entender de finanças você precisa entender juridicamente sobre tudo que acontece dentro do startup então você precisa se capacitar não significa que você pode contratar você pode contratar mas é melhor você se capacitar para depois você contratar pesquisa de mercado a gente precisa fazer isso aí pesquisa tem que ser feito para qualquer tipo de negócio manter a organização financeira desde o início isso acontece também bastante porque a gente só resolve fazer a nossa a nossa organização financeira quando a gente ganha dinheiro quando a gente está no prejuízo a gente não quer organizar nada a gente quer esquecer que está gastando e é importante que a gente venha fazendo isso desde o início desde a fase daquela ideia aí eu tive a ideia mas eu preciso pegar um transporte eu preciso investir em papel eu preciso investir em alguma coisa vai fazendo essa movimentação desde o início para você se acostumar que existe a necessidade de você fazer esse tipo de acompanhamento os indicadores tentem fazer isso também desde o início começou aquela fase de validação você já começa a manter os seus indicadores em dia para você não deixar para fazer isso mais para frente por quê? porque nos indicadores no início você consegue manter o seu negócio em uma linha reta ou se ele desviar para o lado você volta de novo então com os indicadores você sabe onde você está errando e o que você precisa consertar acordo de sócios é interessante porque a gente acha que a gente só precisa fazer contrato social no início tem alguns outros documentos e um deles é chamado de acordo de sócios tem contrato de vesting também que é outro contrato bem interessante para as startups então a gente precisa em um acordo em uma sociedade dizer quais são as metas de cada um e não simplesmente dizer 50% é meu 50% é seu a gente precisa ter um acordo desde o início onde a gente vai definir meta para cada um porque se aquelas metas não forem batidas a gente desfaz o negócio ou alguém segue sozinho o outro vai embora antes de lançar valide validação obrigado validação é algo que a gente precisa testar muito a gente precisa validar muito o nosso negócio eu costumo dizer para a startup se ela validou e achou que ela chegou no momento ideal no modelo ideal pivota faz de outro jeito porque de repente você pivotando e fazendo de outro formato talvez seja melhor do que aquele que você já validou então tente validar o máximo que você pode fazer para que você depois em um formato de diversas validações você tenha um leque para escolher para onde você deve seguir aí erre mas erre rápido startup precisa errar startup de tecnologia ela erra com bastante frequência mesmo eu apresentando quais são esses erros vocês acabam cometendo novamente esse erro mas a gente precisa errar mas errar muito rápido para a gente não perder tempo no erro a gente precisa errar mudar testar de novo errar mudar testar de novo errar então é um ciclo que a gente fica a vida inteira não significa que depois que sua startup vale um bilhão de dólares você não vai errar você vai errar mas você vai ter que errar rápido você tem que consertar e testar de novo você vai viver num círculo uma vida inteira e aí você tem você precisa procurar um mentor que possa te ajudar a diminuir os seus riscos você precisa ter um bom advogado para poder diminuir os seus riscos e você precisa ter um bom contador também para poder te ajudar por que eu separei esses três? porque são três pessoas distintas geralmente o mentor já passou por todos os problemas ele já passou por todos os erros aí ele pode te ajudar bastante um advogado porque você precisa andar na linha reta mas um contador porque você precisa conhecer da burocracia brasileira então é assim o mentor não é bom em direito não é tão bom em finanças ele conhece bastante mas o advogado também não conhece nada de conta e o contador não conhece nada de lei então você precisa ter experiências de pessoas um time aqui já não mais um time da startup isso aqui pode ser tudo contratado mas pessoas que te ajudem cada um com a sua experiência não adianta você achar que você vai achar um advogado que também é mentor e que também é contador isso aí dificilmente você acha bom obrigado gente acho que trazendo aí essa série de erros foi bastante rápido eu tentei ser rápido por causa do tempo mas estão aí meus contatos se alguém quiser fazer uma pergunta eu sei que ele quer fazer uma pergunta deixa eu ver se quem pode ajudar aqui boa noite eu queria saber quais são as análises a serem feitas para pivotar não entendi perdão quais as análises a serem feitas para que eu possa pivotar para que tenha uma segurança melhor para pivotar isso vai muito do seu feeling aí não tem muito não existe uma receita pronta para isso então você está tentando validar você não consegue validar naquele formato você vai pivotar você pode insistir você pode continuar insistindo no seu validação mas se você ver que realmente aquilo não vai funcionar e você pode pivotar e tentar de um outro formato você pode aí você faz é isso que eu falei você pivota e faz funcionou essa validação eu faço de novo de outro jeito porque eu vou testando depois com a melhor validação que eu tive e a partir dessa melhor validação você segue adiante não chega a ser um teste AB você pode usar um teste AB porque para quem conhece teste AB dá para usar mas segue a mesma linha de um teste AB só que você vai fazer A, B, C, D você vai fazer vários você vai fazer vários até você acertar o melhor método para você mais alguém gente? Olá, boa noite meu nome é Priscila sou administradora recentemente formada gostaria de saber se a startup no caso só pode ser da área de tecnologia necessariamente tem que envolver somente a área de tecnologia não, startup ela não é só de tecnologia startups são empresas nascentes é que a gente costuma atrelar muito para tecnologia porque está na moda né? é mas não startup ela pode ser qualquer outro tipo de negócio não envolvendo necessariamente tecnologia ela é apenas uma empresa nova que está trazendo a inovação e aí por isso que a gente fala de tecnologia porque a gente acaba atrelando inovação a tecnologia mas não significa que todo produto toda startup ela precisa ser dessa área tá? Obrigada Olá, boa noite meu nome é Wagner sou bacharel em direito tenho uma startup iniciando queria saber se você recebe através dos seus contatos seus projetos para análise não entendi você recebe através dos seus contatos projetos para avaliar avalio sim avalio algumas coisas eu consigo avaliar tá? se me passar informação suficiente eu consigo avaliar sim já foi tudo o que mas aí depende de que tipo de avaliação você quer sim sim tá? sua startup em que estágio ela se encontra estou só na ideia então é bom você falar estou na ideia ou estou tentando validar estou criando um produto novo é inovador eu quero fazer isso né? a gente consegue avaliar alguma forma tá? ok, obrigado mas é bom você pegar essa informação com várias pessoas não pega só a minha não pega com vários outros obrigado e principalmente na minha área que eu posso atuar então por exemplo se eu pegar uma área de construção civil por exemplo eu não sou um cara o melhor cara para responder sobre isso aí você precisa procurar alguém algum mentor que trabalhe bastante na área de construção para poder te ajudar melhor eu posso te ajudar em algumas coisas mas no produto em si já fica mais difícil olá boa noite aproveitando a pergunta dela eu queria saber o seguinte uma startup ela necessariamente é um negócio escalável não ela não é necessariamente escalável você poderia citar um exemplo por favor Uber Uber não é escalável por quê? lembra do conceito que eu falei que você precisa a linha de crescimento do lucro ela precisa empinar enquanto a da despesa ela precisa se manter ou subir um pouquinho você já notou que o Uber não funciona no interior só funciona aqui em Salvador interiores mais distantes vamos dizer assim e em feira eu não sei se em feira funciona 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 mas vamos botar aí a Lagoinhas que está um pouco mais distante aí já acaba não funcionando já começa a dificultar por que começa a dificultar? porque eles não conhecem de todos os mercados então se você analisar é porque analise o seguinte forma o Uber funciona muito bem em São Paulo funciona bem no Rio de Janeiro funciona em BH em Salvador me explica por que que cada localidade dessa que eu falei tem que ter um escritório do Uber porque ele precisa conhecer o público local então o investimento que ele faz para chegar em uma cidade é muito grande ele precisa replicar aquilo que ele já fez em outra cidade dentro de uma cidade nova então ele precisa ter pessoal RH, contratação precisa ter financeiro precisa ter principalmente marketing as despesas de marketing do Uber dentro de uma cidade tem que ser violento porque senão a cidade não vai conhecer então veja que agora as despesas sobem muito o lucro sobe óbvio que vai subir mas as despesas sobem junto com esse lucro então por isso que a gente diz por exemplo que o Uber não é escalável ele é repetível mas ele não é escalável eu tenho mais uma pergunta o que eu percebo na área com os empreendedores é o seguinte a gente sabe da necessidade de ter um contador e ter um advogado eu inclusive trabalho oferecendo essa consultoria mas a maioria não tem condição de pagar que dica que você dá para esse pessoal porque começa o negócio errado e depois quer arrumar o que você aconselha? eu aconselho que procure e que gaste no início porque para consertar depois vai gastar muito mais correto? para consertar o problema depois dele acontecer você vai acabar investindo muito mais você vai gastar muito mais para resolver o problema tem que procurar então se você não consegue contratar um contador você não consegue contratar um advogado pelo menos pegue algumas informações com um informações com outro tenta achar alguém que possa te ajudar de alguma forma algumas startups há alguns anos atrás logo no início 2009, 2010 quando houve o boom das startups no Brasil o que é que eles faziam naquela época que também não tinha dinheiro eles precisavam de mídia por exemplo então eles procuravam assessoria de imprensa e falavam olha eu estou precisando não tenho dinheiro eu preciso crescer o meu negócio eu preciso divulgar na mídia você pode me ajudar eu te dou 1% do negócio as assessorias estavam aceitando naquela época não sei hoje se aceitam mais até porque 1% hoje já é muita coisa naquela época não era nada para quem não tinha nada então 1% então se a assessoria de imprensa ela achava que aquilo ali era um negócio interessante para ela ela entrava no negócio pegava 1% dela e aí fazia até mais do que faria se fosse recebendo porque ela vai se esforçar muito mais porque ela faz parte do negócio então aí pode ser uma dessas saídas mas realmente empreender no Brasil é difícil sem dinheiro é pior ainda nesse caso também hoje já existe parcerias né no caso ela tem o serviço de consultoria tem o serviço de consultoria e em troca disso a startup oferece esse 1% ou outro tipo você pode fazer um acordo você pode fazer um acordo fazer uma parceria mas através de um acordo não necessariamente investimento financeiro investimento econômico não financeiro né aqui aqui de novo você tem alguma indicação de algum consultor online ou escritório de contabilidade online que faça isso de uma forma mais prática e com menos custo empresas de contabilidade existem hoje várias empresas de contabilidade online aí tem que pesquisar no Google eu só vou fazer o comercial do Google vai no Google lá e procura uma você vai achar com facilidade então tem escritórios de contabilidade que é tendência de mercado infelizmente a forma como os contadores trabalham está mudando e vai realmente mudar para um formato online que é aquele que você não precisa conversar diretamente com o contador você pode fazer tudo por um site pelo chat por aí vai a inteligência artificial usa muito hoje né então acho que a tendência algumas algumas funções algumas profissões vão morrer tá algumas delas precisam mudar outras vão ter que morrer não tem jeito mas o caminho é vai no Google lá que tu acha algumas inclusive Salvador tem é? qual é de Salvador? depois eu te falo depois você me procura mais alguém? a gente aproveite para tirar a dúvida para não errar o que você acha de contratar pessoas próximas por exemplo amigos para dentro da empresa mesmo para trabalhar com a gente e o que você acha se você contratar você fala contratar ou chamar para ser sócio? pode ser os dois no caso e o que você acha se o negócio não der certo? provavelmente acaba a amizade pode enrolar pronto tá feito é melhor não envolver tanto assim na amizade depende das experiências né vocês se complementam todos os dois podem focar 100% por exemplo do seu tempo num produto vocês tem experiências são pessoas muito próximas não tem problema nenhum mas você tem que entender você e ele precisam entender que se o negócio não der certo vocês acabam mas a amizade tem que continuar é difícil mas vocês precisam entender desde o início deixar claro desde o início se não der certo cada um vai para o lado e acabou mais alguém? tem um ali oi Marco tudo bom? me chamo Felipe eu tenho uma startup eu gostaria de saber de vocês se tem alguma associação aqui em Salvador eu vejo que tem muita gente interessada também por esse tema que ajuda pessoas com ideias e tudo mais tem sim aqui em Salvador tem uma associação baiana de startups que é a Abas a Abas está aqui no evento hoje eles estão fazendo uma está acontecendo o primeiro fórum de startups aqui também na Campus Party hoje então vocês podem procurar a Abas e lá tem bastante gente que podem ajudar vocês a direcionarem vocês no caminho correto vocês podem participar dos encontros tem o Silicon Drink About que acontecem algumas vezes em alguns lugares em Salvador a noite vocês podem se reunir bater papo tirar dúvida eu acabo participando de alguns não dá muito para participar de todos mas eu me empenho em participar bastante do ecossistema de startups aqui em Salvador para tentar ajudar esse ecossistema a crescer cada vez mais porque a gente tem muita gente boa a gente tem muita startup boa aqui a gente tem startup de muito sucesso Just Brasil é um grande sucesso no Brasil inteiro é uma empresa que nasceu aqui na Bahia a gente tem Sanar tem diversas empresas que nasceram na Bahia e tem diversos baianos que empreenderam hoje não estão aqui mas empreenderam e fizeram um grande sucesso então a gente tem muita gente boa muita gente de qualidade cerramos então galera boa noite obrigado aí pela atenção vocês quiserem bater um papo comigo eu fico mais um tempinho aqui para a gente bater papo então a gente vai dar uma que acontece é eu fico mais um é